Agora, o que eu queria colocar em relação a esses servidores que receberam auxílio emergencial é rápido e objetivo. No momento em que você recebe o que você não tem direito, você devolve automaticamente. Você não espera ser chamado para devolver. Aquilo não lhe pertence. Aquilo pertence a pessoas que estão sofrendo as agruras de uma pandemia e numa das piores situações, a fome. Esse dinheiro é para abastecer um pouquinho o armário da dispensa, um pouquinho para poder sustentar o dia a dia. São 600 reais para aguentar durante o mês inteiro. E, do outro lado, são servidores que têm estabilidade no emprego, que têm o salário garantido, que não tiveram cortes, eles não tiveram nenhum corte, nenhuma redução salarial. Então, devem e deveriam tomar a iniciativa de devolver o que não pertence a eles. Ninguém está acusando aqui, ninguém, que podem ter sofrido realmente alguma situação que está sendo investigada. Porque levantaram até a hipótese, conversando com o líder do PSL, o deputado Sargento Lima, de que há um conluio político por trás de tudo isso. Eles querem até fazer um cruzamento entre os servidores e as filiações partidárias, porque há, de repente, até um interesse político de campanha, o que fica mais nojento ainda, mais asqueroso diante de uma situação de desonestidade e de falta total de solidariedade. Tomara que se resolva isso, mas a iniciativa deveria partir de quem não tem o direito desse dinheiro. Porque, do outro lado, tem gente que está sofrendo muito.